Então, vamos lá, ó, vamos lá. Vou deixar um pedacinho aqui, ó, vou deixar aqui, ó, é um palmo, tá? Um palmo. E eu vou fazer a minha laçadinha inicial no meu dedo, ó, presta atenção. Fiz a minha laçadinha inicial no meu dedo aqui, certo? Esse é a parte que vai amarrar no pescoço. Agora, a gente vai fazer, gente, por cores, tá? Então, vamos lá. Deixa esse aqui e a gente vai enrolar esse no dedo, ó. Passa por dentro aqui, deixa larguinho no seu dedo, faz uma pinça e tira. Desse jeito aqui. E deixa larguinho de novo. Novamente, passa aqui no dedinho, coloca os dois dedos aqui e tira. Deixa larguinho, passa aqui nos fios e tira aqui. Passa aqui e tira aqui. Lembra, gente, ó, é de fora pra dentro, tá? Faz a pinça e tira aqui. De fora pra dentro, pega o vinho e tira aqui. Olha esse efeito. De novo. Passa o rosa em volta do dedo, deixa larguinho, tá? Pra não atrapalhar a sua vida. E passa em volta do dedo. Olha a rapidez que vai sair esse colar. Lindo. Passa. Olha só, gente. Tá ficando lindo. Já, já, já vocês vão ver como que é simples e fácil de fazer. Passa o rosinha em volta do dedo e o vinho você tira pra cá. O rosinha em volta do dedo e o vinho aqui. O rosinha em volta do dedo e o vinho tira aqui. Vamos ver se já tá do tamanho que a gente precisa? Não, não tá. Porque a gente precisa de 47 centímetros, tá? Então, vamos continuar no nosso crochê aqui, que modéstia à parte, fica muito gostoso de fazer. O rosinha envolve e o vinho tira. O rosinha envolve, o vinho tira. Deixa eu esticar meu fio, porque ele abre. Deixa eu desmanchar aqui também, pra esticar, porque ele abriu. Novamente, o rosinha e o vinho tira. O rosinha envolve, 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 o vinho tira. Dá até pra cantar uma música, ó. Rosinha envolve, o vinho tira. Não, Rose, como cantora, é uma ótima artesã, né? Então, vamos lá. Rosa envolve e o vinho tira. Vamos ver se já deu 47 centímetros? Eu acho que já passou, mas não tem problema, a gente desmanche, tá? Ó, a gente precisa aqui de 47 centímetros, que é a circunferência que a gente sempre faz os colar de 47 centímetros, ó. Então, passou um pouquinho, ó, não tem problema não, a gente desmancha até aqui, tá? Três pontinhos, um, dois, três. Pegamos aqui novamente, que a gente desmanchou, e vamos fazer o nosso último ponto aqui. Agora, é só cortar o fio, deixando o espacinho pra gente amarrar no pescoço, como sempre, ó. Cortamos. Vamos fazer mais uma só por desencargo, e é só puxar, aqui, ó. Beleza? Ó. Aí, você vai fazer o que você quiser com o seu colar. Eu gosto, quando eu criei esse colarzinho aqui, eu criei pra usar ele desse jeito aqui. Eu achei que ficou muito lindo assim, tá? Mas aí, você vê o jeito que você quer usar, você pode usar ele, inclusive, desse lado. Olha esse lado aqui, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Agora, aqui, meninas, ó. Aqui é simples. Você dá um nó, aqui a gente já deu um nozinho aqui. Vamos dar outro só por desencargo de consciência, né? Vamos dar outro nó aqui. Ai, Rose, eu quero um acabamento melhor, porque o seu acabamento é muito ruim. É só você criar um acabamento aí, bem legal, tá? Aqui eu dou outro nó. Eu vou amarrar com a cor vinho, porque me parece aqui que o vinho, o fio tá maior. Eu vou, então, cortar e vou deixar o vinho aqui. Corto esse. Esse daqui. E esse daqui. E esse aqui é o colar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve. Deixa seu comentário aí. Me segue no Instagram. Beijos e tchau. Ah, tá. Antes que vocês falem. Ah, não sei o que. É só cortar as duas partes do mesmo tamanho, tá, gente? Pronto. Ficou lindo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.